É a Muriçoca Soca, soca, soca Soca, soca, soca E a Muriçoca Pica, pica, pica Pica, pica E a Muriçoca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Só que a Muriçoca Pica, pica, pica Esse é o rei da Caciminha, amor Você é original Sola essa porra aí, meu tecarista, vai Juro beba O tecarista aqui, pra ver Lá, baixo, soca, soca na rua Deixa pra tocar, meu Vem da Caciminha, vambora E a Muriçoca Soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca E a Muriçoca Pica, pica, pica Pica Deixa baixinho que eu vou cantar lendo Tu quer dormir de noite Não consegui dormir Nos unidos nos ouvir Amor e soca, vem aí Tu quer dormir de noite Não conseguiu dormir Ai, os unidos, vambora, vambora Ai, ih E a Muriçoca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca E a Muriçoca Pica, pica Pica, pica Pica, pica Oi, a Muriçoca Soca, soca, soca Soca, soca Lá em São Paulo Foi seu outro exemplo Que eu era tenor Eu disse pica, pica Puxa o solinho, julho e pego Vamos embora Que essa música é boa demais A minha autoria Inclusive, tô até fazendo agora Quando a gente toma uma cachaça Uma cinquenta e um Aí sai, sai no meio Da virada na quente Não é que não é bom demais Deixa baixinho a outra parte Tô querendo dormir Mas eu não consigo A Muriçoca vem Vem morder o meu umbigo Tô conseguindo dormir Mas eu tô na merda A Muriçoca vem Vem picar na minha perna Soca, soca, soca Soca, soca, soca E a Muriçoca Pica, pica Pica, pica Pica, pica E a Muriçoca Soca, soca Soca, soca Soca, soca E a Muriçoca Pica, pica Pica, pica Puxa o solinho Esse é o rei da Caciminha Uma letra dessa aqui É pra ir pra academia brasileira De música De letra, né? Não, freio que é uma letra Eu fiquei, inclusive Quase dois anos Pra escrever essa música E graças a Deus É sucesso O rei da Caciminha Chegou pra esbalar os paredão Desculpa Adiós Música Obrigado.